A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de artes plásticas. Nós vamos falar de obras bem feitas, consagradas, viu? Que é da artista plásticas, Daiane Trindade. Ela que é a única mato-grossense selecionada para expor obras lá em Liechtenstein, na Europa. Que é um principado. Ela vai falar pra gente que país é esse, que lugar é esse, como que ela foi para lá. Imagine que coisa boa. Seja muito bem-vinda, viu, Daiane? Obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui divulgando o quanto a gente, onde a gente pode percorrer com as nossas artes. Quanto a arte pode alcançar vários espaços no Brasil e no mundo, né? Você que é uma artista que se identificou artista somente há seis anos atrás, ou seja, tem muito pouco tempo. Fala pra gente um pouquinho acerca dessa trajetória. Então, eu sempre desenvolvi a arte. Ela sempre fez parte do meu cotidiano. E todas as atividades que eu realizava, a arte sempre estava envolvida. Mas eu não me considerava uma artista plástica. Eu comecei a receber solicitações de pessoas que estavam dispostas a pagar pela minha obra. E também solicitações de exposição para apresentar nos espaços antes de artesanato, as pedras que eu fazia pintadas. Então, assim, eu pintava muito em pedra, seixos, que começou a ser apresentados em espaços de artes e de cultura aqui no Mato Grosso. Depois disso, eu comecei a receber solicitações de pintura em tela. E esse processo eu fui evoluindo conforme os cursos e os processos educacionais que eu realizava. E aí eu comecei a produzir obra em tela. Me apaixonei pela tela. Me apaixonei pelo movimento que a tela pode permitir. E, assim como, quando eu cheguei em Mato Grosso, me apaixonei pelo Estado. E a cultura daqui, ela mexeu comigo. Porque eu senti que a cultura aqui, ela tem uma identidade. Ela tem uma raiz. As pessoas aqui sabem o que é o linguajar cuiabano, o que é uma comida de Mato Grosso regional, o que são as danças, o movimento e a natureza que está ao redor. Fiquei muito encantada com os rios. Os rios são apaixonantes. Eu sou uma pescadora e eu gosto muito de pescar no rio. E toda vez que eu vou para o rio pescar, eu fico apaixonada pelo movimento dos pássaros, pelos animais que eu encontro. E toda vez que eu encontro um animal, eu me quero pintar. Isso que eu fiquei imaginando. Você ali pescando e captando o detalhe de cada coisa, para daí depois transformar isso em arte. O Dayana, explica para a gente como é que você foi parar lá em Liechtenstein. Fala um pouquinho para a gente dessa localidade. Você estava nos dizendo que é um principado, na verdade. A curadoria da organização do evento, eles fizeram uma seleção de artistas plásticos do Brasil todo. Tem uma casa de exposição lá? Tem, tem. É o oitavo salão de exposição na Casa Brasil, em Liechtenstein, que é o principado. E os curadores, eles me convidaram para participar, fazendo a exposição de uma tela com o tamanho específico, padronizado para todos os artistas, e que fosse retratada a onça pintada, que é o meu objeto de paixão. É um animal que eu amo e ele é apaixonante. A temática dessa exposição é o futebol. É o futebol, futebol arte. Olha que legal. E aí foi interessante porque assim que eu imaginei fazer a obra, a única coisa que eu pensava era que os jogadores, eles têm muita garra, eles têm que ter muita força, determinação. Eles têm que ter, eles são fortes, a musculatura deles é forte. E eles têm que mostrar que eles protegem aquela região, aquele time, eles têm que se adaptar às línguas. Então assim, eles têm a mesma semelhança das características que uma onça pintada tem. Precisa ter e tem que ter para sobreviver ali no seu ambiente. E aí por isso eu fiz a onça pintada segurando uma bola. Que inclusive as pessoas estão vendo agora aí na telinha do Repórter MD. Quando eu soube que junto com a minha arte estariam obras do Cobra, que fez uma arte do Pelé, excepcional. Eu falei, gente, olha onde que a onça está alcançando, representando o Mato Grosso. É muito bom, isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Daiana, como que você avalia a arte aqui em Mato Grosso? No sentido de fomento, no sentido de espaços mesmo, né? A gente não é muito da cultura, e aí você me corrige. As pessoas pegarem ali a família no final de semana, por exemplo, e prestigiar as artes dos artistas. Até porque nem todos os museus, eu não sei se isso já foi corrigido, mas existem alguns museus aqui em Cuiabá que são belíssimos. Tem coisas belíssimas e que não abrem, por exemplo, no final de semana. É verdade. Não abrem no final de semana. Então durante a semana um pai e uma mãe que até gosta, até quer fazer com que seu filho tenha contato com a arte, não dá. Porque é escola, é trabalho. Enfim, o cotidiano, nesses horários comerciais, você não tem como visitar museus. Com certeza é um grande desafio. Nós temos isso, é real. Nós não temos espaços, movimentos expositivos constantes, locais que têm abertura em horário flexível para que todas as pessoas, a comunidade possa participar. A gente vê a paixão que o Cuiabano e o Mato Grossense têm pela arte quando a gente está desenvolvendo trabalhos de exposições abertas ao público. Mas isso tem, para o artista, um custo totalmente individual. Nós não temos um patrocínio, um recurso, um apoio destinado para que isso seja feito por entidades aqui do estado e dos municípios. Então vou te contar um exemplo que aconteceu comigo logo durante a pandemia. Eu tinha feito mais de 40 obras e eu fui procurar um movimento, um local para fazer a exposição. Não havia, assim, um local para fazer a exposição, aberto ao público, nesse horário flexível que você estava falando. Então, onde eu recorri, que abriu as portas e que quis a exposição? No shopping. Então, assim, a gente fez, eu fiz em setembro, ano retrasado, uma exposição linda que ficou no shopping e estação, aberta ao público, em todo o horário de permanência do shopping. Era lotado a todas as mães, familiares, crianças, parentes que vêm visitar, famílias que estão trabalhando, pessoas que vão trabalhar, que almoçam no restaurante do shopping, passeiam pela, conhecem as obras de arte, vai na exposição. É um local que as pessoas amam ir frequentar. Eu, quantas vezes viajo para fora, para ir em exposições, para participar em São Paulo, eu vou direto para participar e eu vou, quero ver museu. São, assim, os lugares que a gente mais frequenta quando a gente está visitando e passeando em outros locais, né? E aqui a gente tem essa dificuldade, mas isso não vai ser, a gente crê que é, não vai se tornar permanente, porque com a associação nós estamos em busca disso, de espaços culturais para expor. E aí, outra situação que aconteceu, além de um shopping, abriu outro, o outro viu, quis. Então, assim, teve esse movimento circular de exposições no shopping, mas era muito individual do artista, entendeu? Hoje mesmo está tendo uma exposição no shopping de artista, mas, assim, é sempre muito... Alguns conseguem, outros têm mais dificuldade, têm um custo muito grande, então, assim, é essa dificuldade. Mas nós estamos, com a associação, buscando essa integração, tanto de recursos de apoio, logística, financeiro, tanto de planejamento, de marketing, de comunicação, tanto de apoio para o artista poder participar lá e produzir e comercializar suas obras. Lá em Liechtenstein, depois dessa exposição, tem alguma premiação também? Porque a gente quer saber disso, a gente quer notícias acerca disso. O que vem depois de Liechtenstein? Então, tem a premiação, né? Como eu te disse, eu não tenho, assim, eu já estou me sentindo premiada por estar lá, por ter minha obra lá. Então, assim, perto, assim, de tudo que eu imaginei, eu não saberia dizer se tem algo melhor para mim do que expor em Liechtenstein. Eu acho que não tem dúvida que tem. Ai, pois é. Mas, assim, vai ter premiação, vão ter premiação em tanto primeiro lugar, segundo lugar, as melhores obras, várias categorias. Tem muitos outros artistas que também fizeram exposições internacionais aqui em Mato Grosso, mas eles não tiveram a mesma visibilidade. Ou eles tiveram, talvez, uma timidez em se comunicar, em dizer o que está acontecendo com eles. Então, eu conversei com uma Vitor Hugo, com as artistas, a dona Albina, uma artista plástica de tela na IFE, que é maravilhosa. Tem obras reconhecidas internacionalmente, premiadas, e a gente, às vezes, não sabe, né? Aconteceu com ela, ela ficou muito feliz, o familiar conhece, a categoria de artistas conhece, mas a população não conhece. E esse grande público, você apontou muito bem no início da sua entrevista, ele é sedento por arte. Ele adora ver a sua identidade em outros lugares, reconhecida em outros lugares. A gente gosta muito disso, é muito bom. É muito bom, né? Imagina só, a onça, pra você ver, a onça, ela é o nosso animal, né? Ela é o animal que está aqui, que está na nossa floresta. A gente tem um bioma riquíssimo, é de Mato Grosso o nosso bioma. Então, assim, nós temos artistas que são daqui, somos daqui. Então, assim, nós nos sentimos orgulhosos de ter obras que estão, a gente fala, nós estamos representando o Mato Grosso, entendeu? Estamos representando os artistas que estão expondo, estamos representando a comunidade, entendeu? Isso é maravilhoso. Daiana, a gente já está partindo aí pro final da nossa entrevista. Eu quero que você indique pras pessoas onde que elas podem encontrar a sua arte, deixe disponível também. Se bem que já está aparecendo, mas não custa você repetir as suas redes sociais, pra que as pessoas possam te acompanhar, não somente pra te prestigiar com relação à sua arte, mas saber também o que está acontecendo com a nossa artista. Olha, eu muito agradeço muito o convite. Aí eu queria falar, deixar um recado pra vocês, pra vocês doarem sangue. Eu sou uma pessoa que considero, também tenho essa raiz de ajudar as pessoas, também tenho, até pela minha profissão também, que faz isso, essa mudança, né, na população. Eu falo que a arte cura, mas a gente precisa de mais apoio na doação de sangue. Eu tenho uma obra lá no Hemocentro, que são as asas. Então, quando vocês forem lá fazer a doação de sangue, tira foto nas asas, me marca. Ah, sensacional. É, se vocês verem lá quem já foi doação, que sabe, são asas lindas pras pessoas tirarem foto, que tá ali disponível pra população conhecer. É isso, meus amigos. E olha, você viu, né, já tá seguindo a Dayana nas redes sociais, não vai embora aqui dessa entrevista sem antes se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, pra que você tenha sempre acesso às informações do nosso site, tem sempre notícia nova chegando, e acompanhe também os nossos entrevistados, os nossos assuntos. Você sabe, vira e mexe, a gente tá aqui com um assunto bom, uma informação nova, que vai com certeza fazer a diferença em alguma área aí da sua vida. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.